Boa tarde, sabe que a festa dos campelos está a chegar? Boa tarde, sei sim, vi aí um cartaz do outro dia. Boa tarde, sabe que a festa dos campelos está a chegar? Sim, sei, sei sim, perfeitamente. É sempre no início de outubro, portanto está quase. Sei, sei. Assim dia 4 começa. Sei, claro que sei. Já sabia, sim, vi no Facebook. Festa dos campelos é a nossa festa. É a tua festa. É. É a tua festa. É a nossa. É também. Festa dos campelos, a tua festa. Festa dos campelos, a tua festa e a minha também. Venham todos à festa em campelos porque a cerveja é muito boa. Festa dos campelos, a tua festa. A festa dos campelos, a tua festa e a minha. Festa dos campelos, a tua festa. Festa dos campelos é a festa da Pissá. E a festa dos campelos, a tua festa, é a melhor da zona do Oeste. Festa dos campelos é a tua festa. Festa dos Campelos, a tua festa. Festa dos Campelos.